Ô Renato, posso tirar uma dúvida com a Wesley em relação, não sei se se encaixa, mas acho que sim. Em relação, por exemplo, da questão de quem precisa dos 66 dias pra treino, em relação da dieta, como que funciona na cabeça das pessoas? Porque temos muitos atletas que tem compulsão um pouco antes de subir no campeonato, por exemplo, ou quem tá numa restrição muito grande, como que funciona o cérebro pra compulsão alimentar? Cara, primeiro... Eu acho que do atleta tá ligado a reta, a ansiedade da reta final. Também. Ele vê a linha de chegada ali, ó. Também, mas aí pode ter uma explicação, saca essa daqui, Paulo. Pode ter uma explicação. Tem um estudo, também, eu cito muito essa PNAS, que é uma revista muito foda. Tem um estudo que eles analisaram 4 mil julgamentos de juízes no tribunal dos Estados Unidos, e eles descobriram, 4 mil, cara, é coisa pra cacete. Porra, velho. E eles descobriram que quanto mais longe da última refeição o juiz estava, mais agressivo. E cara, foi um gráfico... Tem como botar aí, Maurício? Meu Deus, que fera, cara. Se você botar alimentação, juiz, punição, julgamento, talvez você ache o gráfico no Google. Eu baixei esse estudo. Cara, era assim, ó. Tá de brincadeira, cara. Se fazia tempo que ele comeu, ele te fudia. Ele era mais agressivo na pena. Se ele acabou de comer, ele era mais empático. Puta que... Ou seja, né? Tua vida na mão de um ser humano, cara. E um ser humano dotado de uma série de questões como essa. Metabólica. E cara, qual que é a possível explicação disso? Primeiro, quando você tá com fome, você tende a direcionar o seu sistema atencional pra busca de alimento. É por isso que quando você tá com muita fome, você não quer conversar com ninguém, cara. Deixa eu comer primeiro, depois a gente faz isso daí, eu tô estressado aqui, meio puto, quero comer. Fala do final do atleta. O atleta não quer falar com ninguém, cara. Exato, cara. Ele é o ser mais antissocial que existe. Agora, sabe o que também acontece? Quando você reduz um pouco a capacidade energética do seu corpo, a primeira região que começa a ter déficit no seu cérebro de funcionamento é a região que mais usa energia no seu cérebro, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal que fica atrás da sua testa é a região que usa mais energia no seu cérebro. E ela é responsável pelo quê? Empatia. Puta merda. Olha que interessante. Empatia, simulação. Controle inibitório do comportamento. Então, você pega um atleta que tem déficit de energia, se o cara tá com déficit de energia, o córtex pré-frontal dele, que é a usina que mais necessita de gasolina ali pra funcionar, ele tá um pouco hipoativo, portanto ele tem menos controle inibitório. Só que aí a amígdala dele tá mais ativa. Olha lá, cara. Aqui tem um outro que é do Samidana, aquele que hoje trabalha lá na Jovem Punk. Lembra o Magrinho lá do seu lado, lá na Jovem Punk, quando a gente foi lá do Emílio, então? Era a corona dele. Cara, cada pontinho lá, vai lá no gráfico. É esse mesmo, é o gráfico do paper. Cada pontinho daquele lá, a bolinha redondinha, é uma refeição. E aí, ali embaixo, é o tempo que passou após a refeição e o eixo do lado é a probabilidade de o juiz dar uma sentença ruim pra você. É uma sentença dura pra você. Os pontos altos marcam o momento em que juízes tinham acabado de comer. Isso. Quando as sentências eram mais favoráveis aos céus. Isso, exato. Vamos ver se for preso, for a julgamento. Leva uma marmita. Uma marmita. Perceba que quando ele come, a decisão era bem mais favorável. 0.6, subia 0.7. Quase em todos os casos, ele tendia a ser um pouco mais favorável. Meu Deus. Conforme vai passando, ele chega até no momento de quase dar uma decisão não favorável pra todos. Meu Deus. Por causa de uma mudança de uma variável que muitas vezes passa desapercebida, que é a alimentação. Quase em todo sini através da líng八 ill. Quase em todo sini. Ok, vamos lá.